E agora aqui dentro do Santuário Nacional, na Capela de São José, ah, que delícia estar aqui, né gente? Eu marquei um encontro com o devoto de Nossa Senhora, no momento inclusive está acontecendo uma celebração, mas como ontem foi o dia de São José, eu queria que ele contasse a sua experiência de vida. Conhecido nosso, olha aqui, ele está ali, ó, contemplando. De pertinho é melhor, não é, Eugênio? Ah, Beti. Que alegria ter você com a gente, viu? Ah, um privilégio é todo meu. A gente já combina faz tempo, né? É, combina faz muito, muito tempo. Você era criancinha. Temos laços familiares aqui, né, meu querido Eugênio? É verdade, é verdade, minha irmã. O que você estava achando dessa azulejaria? Meu Deus, que coisa mais maravilhosa, não? Lindo. Esse São José dormindo. A visita do anjo, o cuidado, o envolvimento do cuidado do céu. São José sempre foi acompanhado dos cuidados do céu. Verdade. Para que ele pudesse acompanhar e cuidar bem de Jesus. Então, estar aqui, na Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Nesse cantinho. Diante desse mosaico, dessa maravilhosa obra de arte, que nos remete justamente à fé, uma fé intensa. E a devoção, a devoção, a devoção a São José. Eu estou emocionado, irmão. Estou emocionado, é verdade. Uma das marcas registradas, viu, Eugênio, é o sorriso. É o sorriso fácil. Mas aqui ele está sorrindo, entre emoção. Está embargado aqui. Sorrindo, quase chorando. Porque você é músico, a gente sabe de toda a sua trajetória na música católica. Mas você tem, assim, uma apreciação para a obra também, artística. Você já viajou bastante, né, Eugênio? É verdade, é verdade, sim. E a gente fica com a emoção aflorada quando vê uma obra de arte como essa. Uma obra sacra. E aqui a Basílica está repleta de obras maravilhosas. Eu, muito embora tenha viajado por outros países, inclusive, fui em Roma muitas vezes, e vi muitas obras maravilhosas. Mas quando vem a Aparecida, eu descanso. Está na Casa da Mãe. Sim, sim. Primeiro, porque estou em casa. Casa da Mãe é a nossa casa. E segundo, porque também aqui é uma riqueza. E cada vez mais, né? Você viu a fachada? Há pouco eu vi a fachada. E encantado, com vontade de chorar. Porque são tantas realidades lindas que cercam a nossa fé aqui, nesse território eucarístico. Nesse território santo, que a gente diz como é bom estar no Brasil, como é bom estar em Aparecida, como é bom estar na Casa da Mãe. Meu amigo, me diz uma coisa. Eu gosto muito de ouvir assim, que Deus ama o belo. Deus ama o belo. Eu aprendi isso com o padre César Moreira. Uma vez eu entrevistava, ele disse assim, Bete, tudo para Deus tem que ser muito bonito, porque Deus ama o belo. E isso é o que acontece, quando a gente vê uma beleza de uma arte sacra, a gente fica imaginando, né? Como Deus também vê. É como se o filho, nós somos, você é pai, eu sou mãe. É como se os filhos fizessem uma coisa tão bonita e a gente fica ali encantado. O que representa para você imaginar isso? Que Deus ama as belezas que a gente faz. Deus é a beleza onipotente e Ele exala a beleza. O perfume de Deus é a beleza. Então, quando Ele encontra ressonância em nós, às vezes através da nossa arte, do cantar, da música, outras vezes na arte desse mosaico, por exemplo, das imagens que temos, quando Deus encontra essa beleza que está em ressonância com aquilo que Ele é, porque Deus é belo, extremamente belo, nós não seremos capazes, nós não somos capazes de suportar, contemplar a beleza de Deus. Deus, porque é tão impressionante que nós não suportaríamos. Deus é maravilhoso. Então, quando Ele encontra traços dessa beleza em nós, claro, Deus se alegra. Deus se alegra. Deus faz festa. Meu amigo, agora eu sei também que você tem um olhar muito minucioso para imagens. E que na sua casa tem uma imagem de São José, muito bonita, que está lá no cantinho da sala. É a imagem de São José que representa a família? É verdade. A imagem de São José está lá, não só... E diz que ela foi muito bem escolhida, né? É verdade. E assim, a minha casa tem vários pequenos santuários, né? Por onde a gente passa, tem um lugarzinho para se rezar. E, claro, tem um lugar especial para o meu São José. Meu amado São José, em que eu tenho como exemplo para a minha vida e para a vida dos homens de Deus, os homens de bem, os homens de boa vontade. Este homem que abriu mão dos seus sonhos, dos seus projetos, para abraçar os designos de Deus. E aí ele encontrou a plena realização. Porque, às vezes, a gente pensa que sonhando os nossos sonhos e realizando os nossos sonhos, nós vamos encontrar felicidade. E, às vezes, a gente só encontra uma euforia passageira. Mas, quando somos capazes de, com coragem, abrir mão dos nossos sonhos e abraçarmos os designos, os planos de Deus, aí, então, nós descobrimos, com o passar do tempo, que ali estava a verdadeira felicidade, a felicidade completa. E foi o que São José experimentou. Ele experimentou em todo o sacrifício que teve que fazer para acompanhar Maria e Jesus, porque não era coisa simples, para acompanhar, proteger, prover as necessidades. Em todo o sacrifício que ele teve que fazer, ele encontrou o grande, a grande alegria, a grande satisfação, a grande felicidade da sua vida. A canção que eu canto diz no final. E sou feliz, vivendo assim. Me conta, como que foi compor essa música? Então, foi uma experiência... Tem quase 25 anos. Quase 25, mais de 25 anos. É. E foi uma experiência mística. Porque você ouvindo a música, você lendo a letra, você vai perceber que está na primeira pessoa. É, ele mesmo falando de si. Eu, tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas, meu Deus, olhou para mim. E me escolheu, não sei porquê, eu não tenho mérito algum, mas ele me escolheu para ser pai do filho seu. Que lindo isso. Olha, a gente já ouviu tantas vezes, né? Mas, agora, você falando é mesmo. Parece que São José estava falando isso. E ele disse... E aí, eu respondi. Quando ele me escolheu, eu respondi, eis-me aqui. E o eis-me aqui, de Maria. De Maria. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim, segundo a sua palavra. E José diz, eis-me aqui. Faça-se em mim o teu querer. Olha. Sou o teu José, teu José, simples José. E nada mais. Tipo assim, humildade pura, como Maria. Que lindo. Eu sou o escravo de tuas promessas, feito para amar até o fim. Amar um pouquinho. Amar um instante. Amar até a metade. Não. É até o fim. Eu sou escravo de suas promessas. E nas suas promessas, eu sou feliz até o fim. Até o fim. Ah, que lindo. Eu sou feliz. Eu sou feliz. Eu sou feliz. Esse São José é maravilhoso. Diz o seu sim, através dessa canção. Eu uso dizer que essa canção que eu compus, que foi uma, eu diria, uma inspiração, uma locução interior, uma inspiração do próprio São José, ela é o sim de José traduzido em canção. É lindo. Porque nós, São José falou muito pouco na Bíblia. Muito pouco. Tem poucas referências. Aliás, São José não falou na Bíblia. E, às vezes, que falam de São José, são muito poucas referências. Então, Deus quis usar dessa canção para apresentar São José de um modo mais, eu diria, mais visível para nós. Porque, às vezes, a gente tem o São José escondidinho, oculto, quase lá, escondido. E, na verdade, é isso mesmo que ele sempre quis. Mas nós, homens desse tempo, estamos muito necessitados de uma referência chamada José, São José. O ano passado, o Papa, né, nos deu de presente o ano Josefino, que a gente aprendeu tanto sobre São José. Esse ano, o ano da família. Família. Eugênio, eu trabalho com artesanato, né? Sim, combina. Eu tenho alegria de valorizar o artesanato, de descobrir as pessoas que fazem, sabe? É a minha missão. Você também gosta disso, né? E a gente sabe que tantas famílias, né, traz o sustento da sua casa através da arte, do dom que Deus deu. O seu dom é cantar. Cantar, compor, isso mesmo. De tantas pessoas, é fazer o trabalho artesanal. Como que você percebe isso? Sei que você valoriza muito também. Sim, com certeza. Eu uso dizer que todo artista, sobretudo os artesanais, que com as próprias mãos, realizam obras tão maravilhosas, desde a mais simples até a mais complexa, são pessoas ungidas. São pessoas ungidas por Deus. Porque, Bete, eles são co-criadores. Deus lhes deu o dom de criar com ele e de trazer à vista, visivelmente, aquilo que antes não existia. Isso é muito lindo. Uma vez eu fui entrevistar um artista, né, artista da madeira, um escultor, e ele disse assim, que a peça já está lá dentro da madeira. Ele só tem que tirar os excessos. Como é bonito isso. Coisa bonita, não é? Agora, meu querido, o programa está acabando. Oh, meu Deus. Você já nos citou essa música tão linda. Sim. Né? Agora é hora de cantar. Simplesmente José. Você canta pra gente? Canto, claro. Em homenagem a todos os devotos de São José, os homens do terço, não é mesmo? Isso, isso. Em homenagem a você que combina comigo, viu? Um super beijo. Fiquei com essa música linda. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas, meu Deus, olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. Eis-me aqui, faça sem mim o teu querer. Sou o teu José, simples José e nada mais. E a você que acompanhou todo o nosso programa Combina, estamos aqui ao lado de São José, padroeiro dos artesãos, os carpinteiros, dos trabalhadores e trabalhadoras. São José nos ensina o modo mais perfeito e o modo mais puro de ser discípulos de Jesus. São José, com a sua paternidade, nos ensina a acolher Jesus, primeiramente no coração, mas também em nossa vida. São José é para nós o modelo. Ele que soube vivenciar as virtudes do Evangelho, a pureza, a alegria, o amor, sobretudo por acompanhar Jesus como educador, como pai e também como mestre. Queremos pedir que São José interceda por nós, por nossas famílias, pelos nossos trabalhos e também por você que trabalha com artesanato, você que trabalha com a madeira, com a carpintaria. Que esta bênção toque o seu coração pela intercessão de São José, padroeiro das nossas famílias. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Valei no São José. Eu sou o escravo de Tua promessa, feito para amar até o fim. Eu sou o escravo de Tua promessa, e sou feliz vivendo assim. Tua promessa, e do Filho, e do Filho, e do Filho, e do Filho. Valei-nos, valei no São José.